No baile ela se arruma e joga a bunda e para a bunda Vem com a bunda, desce a bunda sem parar Depois dá cinco horas e cai com a bunda E para a bunda e desce a bunda e cai com a bunda Vai clarear Ela tá com sorrisinho creu, vai ser zumbinho no motel Ela tá com sorrisinho creu, vai ser zumbinho no motel